A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá. Droga. Olha. É o Sam. Ele tá acertado. É. Vem. A gente precisa buscar ele. Ai, tenho que chegar até a praia. Se protege. Vai. Vá. Ed. Fair. Serio? Sai daí! Vá. Não há nada quebrou a Neridora. Quanto maiores, mais difíceis de derrubar. Quanto maiores, mais difíceis de derrubar. Vamos, podemos ir pelo forão do navio. Quanto maiores, mais difíceis de derrubar. 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 Sam! Quanto mais difíceis de derrubar. Quanto maiores, 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 unique. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Peraí, não, 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 não! Malouca, você já era. 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 É, bem na hora certa. É, mas... Como é que tá? Na praia. Malouca, você já era. 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 Malouca, eu já era. uyorsun? living원, você já era. malouca... E se tiver armadilha do shoreline perto do avião? Não tem. Como pode ter tanta certeza? Por que eles estão indo pra montanha? Por aqui. Aí está ela. É bem lá embaixo. Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas, mas acho que temos que encontrar outro caminho. Mas o que foi isso? Isso veio da montanha. Armadilhas do Weaver. Isso significa que eles estão se explodindo? Não. Significa que estão no caminho certo. Espera com isso. Vamos manter o foco, tá? Me ajuda aqui, Sam. Tá? Vocês querem ajuda? Não. Vou deixar a gente seguida. Pessoal, por aqui. Vamos. Bom, estamos chegando. Tô louca pra voltar a dormir na minha cama. Tão perto, tão longe. Dá uma olhada naquilo. Isso é tipo um teleférico. Será que ainda funciona? Sem controles, mas dá pra puxar a plataforma com a minha corda. Se eu pudesse alcançar a plataforma de madeira ali embaixo... Tive uma ideia. Nathan, pode me ajudar? Ok. Ok. Victor, pode me dar uma ajuda? Claro. Vai, Nathan. Pronto. A gente segura, aí você pula. Consegui. Lá vamos nós. Ok, estamos prontos. Nossa, que engenharia impressionante com um pano de pirata. Segura aí! Vocês estão bem? É, parece que eu não estou em agosto. Vamos lá, Nathan. Certo, Nathan. Você sobe, eu pego você. Vai, pula rápido! Nathan, me dá a mão. Droga! É isso aí. Sam! Filho da puta. Sam, vamos! Certo. Vamos, pula que eu pego você. Vamos! Não. Não, não. Nem pense nisso. Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso. Todos vocês. É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo. Temos que ir até o fim, Nathan. Sam, me escuta. Se fizer isso, eu não vou atrás de você. Tá me ouvindo? Desculpa. Sam! Sam! Idiota, teimoso. Ele não caiu nessa. Ele vai acabar morrendo. Qual é? Acho que ela tem razão. É claro que tem. Vamos lá. Aqui em cima. Talvez a gente consiga pegar ele. Eu vou salvar ele e depois dar uma surra nele. Certo. Primeiro vamos tentar salvar ele. O que que ele tá pensando? Depois de tudo que a gente... Não foi suficiente. Vamos procurar ele. É, dá pra passar pela parede com isso. Vamos. Aqui, a gente ajuda. Prontos? Peraí. Beleza. Aqui. Certo. Tudo bem, viu? Aqui. Isso não vai aguentar. Vamos. Não, não. Deixa comigo. Ah, droga. Droga. E agora? Como é que a gente vai subir até lá? A gente não tem tempo. Nate. Não. Não vai sozinho. Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar. Luto com ele se for preciso. Mas eu vou trazê-lo de volta. Só aproximar o avião o máximo possível da montanha. E se preparar pra uma fuga rápida. E existe outro tipo? Não é justo. Hã? A louça a gente reveza. Mas nem se arrisque em pensar e não voltar. Eu te amo. Eu também te amo.